E aí nerds, beleza? Tô Will aqui de novo, meu amigo, pra falar da Cris nos livros das terras Se você tá perdido, se você quer saber todos os segredos e curiosidades que teve nessa última parte do crossover Você tá no lugar certo, que é nesse vídeo que a gente vai falar de tudo que aconteceu, cara Então não se inscreve no canal, a gente conta com a sua inscrição, conta com o seu like que tá tendo vídeo aqui, muitos vídeos Tanto é que já teve um, falando só do All Flash, conhecendo o Flash dos cinemas das séries Essa é a coisa mais maravilhosa Vai lá assistir esse vídeo depois desse E agora, é, é, se acalme-se porque encontramos 20, 20 segredos e referências dentro dessa última parte Bora começar A primeira delas começa com o que eu já acabei falando aí O encontro dos dois Flashes, cara Logo no começo do crossover, o Barry é levado lá para a força aceleração e acaba conhecendo o Flash do Grant Gustin Uma das coisas mais fanservices que eu acho que todo mundo pirou em ver, cara Só que isso não seria possível se o Oliver Queen não tivesse se transformado no Espectro Uma das entidades extremamente poderosas que existe no universo da DC Comics A ponto de o cara conseguir fazer o que ele quiser Apenas, tipo assim, quero fazer isso É como se ele fosse todas as joias do Infinito juntas Ele pode fazer o que ele quiser Essa entidade é extremamente poderosa Quando o Barry cai dentro da força de aceleração Ele acaba tendo seu encontro com o Oliver Queen Em uma de suas lembranças O legal, cara, é que essa lembrança que os dois acabam tendo É no mesmo lugar, a mesma cena Em que o Barry se encontra pela primeira vez com o Oliver Queen É aquele fanservice de quem assiste há muito tempo a série do Arrow Como eu, cara Eu parei de assistir Mas essa cena me deu aquele hype, aquela nostalgia E quando eu vi, eu lembrei Cara, a ansiedade que eu fiquei para ver a série do Flash saindo Foi com essa cena Eu sou o Barry Allen Eu sou do Departamento de Polícia de Central City Eu estou com a equipe de investigação forense Temos também, cara, a origem do Antimonitor E o Monitor sendo mostrada para nós Um pouco diferente dos quadrinhos Na verdade, faz que bem diferente Mostrando que, na verdade, o surgimento do Antimonitor Só se deu por causa do Monitor Então, no final do primeiro episódio Onde o Oliver Queen, como espectro, está lutando contra o Antimonitor Ele acaba falando a sua frase Maravilhosa frase Você falhou com essa cidade Porém, ele disse falando Você falhou com esse universo Podemos até mesmo aqui, cara Linkar com uma outra referência Que deve estar fresca na sua memória De Vingadores Ultimato Porque, afinal, cara Isso aqui pode ser uma referência dupla Tanto para você falhou com essa cidade Que o Arqueiro Verde sempre disse Que eu acho que é a referência principal Porém, você pode estar aí na tua cabeça Que o personagem do Arqueiro Verde É como se fosse o Tony Stark Desse universo da CW E ele acabou se sacrificando Para salvar o universo Utilizando uma de suas frases icônicas Muito parecido com o Tony Stark Como eu sou o Ordem de Ferro Para derrotar o Thanos E trazer todo mundo de volta Assim como o Arrow fez Para trazer o multiverso de volta Muito, muito da hora É uma referência dupla Master Blaster Temos agora os universos colididos E transformados em um único só, cara O planeta da Supergirl Da Batwoman Do Legends of Tomorrow Do Raio Negro Do Flash Do Arrow Todos juntos em um único planeta só Porém, a gente consegue perceber Que o passado foi um pouco alterado Trazendo, deixando a gente pensar o seguinte E talvez vilões clássicos e icônicos Desses heróis Possam voltar a aparecer novamente Como quem sabe O próprio Flash Reverso Introduce o ganho deste ano O Nobel Peace Prize Lex Luthor O Oliver Queen como espectro Acaba falando para o Flash Que o universo será renascido Lembrando do Arco Lembrando do Arco Nos quadrinhos Rebirth E lá conseguimos ver Várias novas origens Dos mesmos heróis Que já conhecemos Ou seja, criando assim Um novo universo Nos quadrinhos da DC Comics Eu acho que foi exatamente Essa referência Que deixou aqui Para nós Nesse crossover Agora temos aqui Nesse último episódio O Atom ali Tirando foto Com o Flash E o Supergirl E o Monstro atrás Só que é A referência é a seguinte O Atom também fez O Superman Há muito tempo atrás E tem o Flash E o Superman Ali tirando uma selfie Eu acho que foi uma referência A essa fanart aqui Do Flash Tirando uma foto Com o Superman Enquanto corre E eu acho que foi uma referência Posso estar louco? Posso Mas pode ter sido Uma referência também Uma coisa que eu achei Bastante engraçada E interessante É a forma que eles Acabam derrotando O Antimonitor Nesse crossover Eles acabam encolhendo O Antimonitor Infinitamente Por toda a eternidade Fazendo você lembrar De como a Janet Van Dyne E o Scott Lang Acabaram encontrando O reino quântico Se encolhendo eternamente E ficando presos lá dentro Diga a Hope Que eu a amo Ela desligou o regulador Janet não E ficou subatômica Para desativar a bomba E a outra referência É que eles chamam Esse reino quântico Da DC Comics De Micro Universo Microverse Outra referência As quadrinhas Porque o Micro Universo Existe lá na DC Comics Achei da hora Dupla referência Ao mesmo tempo Então é mostrado Para a gente Que os heróis Estão em diferentes terras Agora E acabam mostrando Que terra pertence A cada série Como a Terra 2 Pertence a nova série Da Stargirl A Terra 12 É a Terra do Lanterna Verde Que terá a série Vindo agora a pouco Daqui a pouco É a série do Lanterna Verde Porém eu posso dizer Que é muito parecido Com os clones E as imagens Que teve no filme Do Ryan Reynolds Como Lanterna Verde Vai que né Mas eu acredito Seja por causa Da série que está vindo A Terra 19 É da série Do Monstro do Pântano Que eu acredito Que tenha sido cancelada Posso estar errado Ou não Mas é a Terra Do Monstro do Pântano E na Terra 9 Temos a série Do Titã Se passando lá Que eu preciso dizer Que você tem que assistir Essa série Porque a segunda temporada Ficou maravilhosa E a Terra 21 É a Terra da Patrulha do Destino Uma série derivada De jovens titãs Porque o Mutano Estava lá dentro A Terra 96 É a Terra do Superman Do Reino do Amanhã E agora a outra referência É que a Terra 1 A Terra do Flash Ou do Arrow Acabou se tornando Na Terra Prime A nova Terra Sendo colidida Com as outras terras Da Batwoman Legends of Tomorrow E tudo mais Juntas em uma única só Só que o legal É o seguinte É o seguinte É que no final Desse crossover O Barry Allen Acaba apresentando Pra galera ali A nova localização Da base Da Liga da Justiça Que nada mais é Do que uma facilidade Antiga Desligada Do Star Labs Ou seja Ninguém vai conseguir Encontrar aquele lugar A não ser eles E então Vemos ali A mesa Da Liga da Justiça Cara E os membros fundadores São diferentes Dos fundadores Originais Dos quadrinhos Porque aqui Na verdade São a Supergirl O Superman O Flash O Arrow Que não está ali Mas está ali O Raio Negro A Batwoman A Canário E o Caçador de Marques E no finalzinho Você pode não ter pegado Essa referência Porque só Quem assistia Sei lá Bom Dia e Companhia Sábado Animado Lembra disso Cara Da animação Da Liga da Justiça Onde tinha O Supergêmeos Ativar Porque essa gaiola Que aparece ali É na verdade Do mascote Dos Supergêmeos Quem sabe Eles não vão aparecer Aí agora Na CW Com alguma série nova Talvez É aqueles caras Que falam Supergêmeos Ativar E transformar Em vapor Onde um só se transforma Em versões de água E a outra Se transforma No que ela quiser Meio louco Meio bizarro Meio engraçado Mas eu gostei Da referência Forma de vapor Segurem as orelhas A pressão vai subir Se teve outros easter eggs E referências Escondidos nesse finalzinho Do crossover Bem fala aí Nos comentários Porque eu fiquei Muito hypado Eu posso ter esquecido Algumas né Então é isso aí galera Se inscreve no canal E não perca o próximo vídeo Tava chegando aí E também Assiste os outros vídeos Que já estão aqui no canal Que são ótimos Que eu posso garantir Para vocês E isso é tudo pessoal Tic ticau